Fala pessoal, um bom dia pra vocês, sejam bem-vindos, eu estou fazendo este vídeo aqui apenas pra fazer uma chamada e avisar a vocês que eu vou estar no programa Baixada Esporte, apresentado pelo Guido Botolamasa, tá bom? Daqui a meia hora eu vou estar disponibilizando o link, tá bom? Pra vocês na descrição deste vídeo, começa agora meio-dia, né? E os convidados do programa de hoje vão ser o Kleber Léo, Paulo Carvalho, Henrique Baltazar, eu, né? E o Vanderlei Corrêa, né? Nós vamos lá estar dividindo tela e falando do Peixão, trazendo muita novidade aí pra você torcedor Santista, então não percam, vai começar daqui a meia hora, tá bom? Baixada Esporte, é só procurar no YouTube que você vai encontrar, se você não encontrar, vou disponibilizar o link logo aqui embaixo na descrição, tá bom? Um forte abraço e até o programa daqui a pouquinho, tamo junto, é nóis!